Entendi, vem cá. Como vota o PTN? Senhor presidente, há cerca de 36 anos o Brasil clama por uma nova lei de imigração. O chamado Estatuto do Estrangeiro praticamente criminaliza o migrante e no de encontro com uma das características fundamentais desse país, que é estar de braços abertos para todos os povos e também não faz jus à contribuição que os migrantes deram para a construção desta nação. Quero parabenizar os deputados Orlando Silva e a deputada Bruna Forlan e a todos os membros da comissão. Votamos sim.